Olá a todos, bem-vindos a mais um workshop de desenho digital. Meu nome é Glauco Paiva, sou educador da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo e estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do Inkscape, que é o software de desenho digital que a gente está usando. Então vamos lá, a gente já viu algumas funcionalidades da barra de ferramentas do lado esquerdo do Inkscape. Vamos ver aqui essa ferramenta de retângulo, então a gente pode criar um retângulo, vocês veem que por padrão ele vem com uma borda e o preenchimento. Eu posso mudar esse preenchimento clicando na cor que eu quero e posso mudar o preenchimento do contorno também. Agora vamos para mais uma funcionalidade aqui que a gente não viu no encontro passado, vamos ver agora que é dar um outro clique em cima do objeto e você pode rotacionar o objeto, tá, clicando com o Shift apertado, o objeto vai rotacionar a partir do eixo oposto, tá. O Ctrl vai girar de 15 em 15 graus. Outra coisa que a gente precisa saber é que os objetos no Inkscape são criados em camadas, então sempre que eu criar um objeto, ele vai estar por cima do objeto anterior. Mas a gente pode mudar isso na barra superior, jogando o objeto selecionado para trás ou trazendo para frente, aqui é onde eu estou indicando. Então vou jogar uma estrela para trás, vou clicar na outra estrela, vou jogá-la para trás, na elipse jogar para trás. E no retângulo jogá-lo para trás, então eu tenho esta formação de desenhos que eu posso alterar, desde que eu clique tenha selecionado, posso jogar o retângulo para frente ou para trás. A gente pode selecionar o texto, a mesma coisa, ampliar o texto e se eu segurar com o Ctrl apertado, ele vai na proporção. Então, na barra superior em cima do desenho, você pode ver as medidas que o texto vai ficando a medida que você transforma. A mesma coisa acontece, se eu clico duas vezes, eu posso rotacionar o texto. E com ele selecionado, eu posso fazer qualquer alteração que eu preciso nesse formato. Outra coisa que a gente pode fazer no Inkscape também é trabalhar o texto e trabalhar as fontes. O Inkscape tem muitas fontes e a gente vai selecionando e escolhendo a que mais se adequa ao trabalho que a gente está fazendo. E aqui, a gente pode escolher o tamanho em pontos ou em milímetros. Na barra superior, você tem todos os controles do texto que você está digitando. Então, este foi mais um vídeo sobre desenho digital. Hoje vimos a ferramenta de texto, como podemos alterar o texto. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.